Oi pessoal, começando aqui um vídeo curto para o nosso canal. Já quero adiantar que não é vídeo aula, mas nesse vídeo bem rapidinho eu quero compartilhar com vocês uma peça que eu confeccionei já faz alguns dias que eu venho trabalhando aos poucos nela. E hoje eu quero mostrar aqui a primeira peça, que é a peça piloto, relevem aí, tá? É a peça piloto. E eu quero aqui saber a opinião de vocês nesse vídeo, se vocês querem vídeo aula desse modelinho, tá bom? É um modelo mais elaborado, porém, eu achei muito lindo e sempre eu quis fazer e eu quero compartilhar com você nesse vídeo. E se você gostar, deixa um comentário aqui embaixo, se você vai querer aula, se você gostou, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou começar pelo bico aqui de acabamento do pano de prato. Então, ó, esse bico de acabamento, a gente já tem vídeo aula no canal, ele é com flores, tá? Só que aqui eu fiz ele sem flores. Fiz o caseado aqui, três laçadas, que a gente tem vídeo aula também no canal. Esse pano de prato, ele é um pano de prato maior, pé de galinha, aqueles pra pintura, que ele é bem maior. Na lateral, eu fiz o caseado e passei uma carreira de pontos picô, tá? Lembrando, pessoal, que foi tirado, tá? De uma foto e adaptei aqui no meu ponto. E já quero deixar os créditos à criadora dessa cesta maravilhosa, tá? Eu não sei quem foi que criou, mas quero aqui deixar os meus créditos. E olha só, gente, que lindeza que ficou. Ele é uma cesta em crochê, aplicada no pano de prato. Coloquei aqui algumas flores pra vocês terem uma ideia. Lembrando que você vai montar a sua cestinha do jeito que você quiser, com frutas, com flores. Você pode também até colocar uma flor maior, folhas maiores, tá? Coloquei esse botão aqui de flor, tá? Que ele é bem facinho, ó. Bem facinho mesmo. Algumas eu já costurei no pano, outras tá pra costurar ainda, tá? Coloquei ali uma borboletinha, que ela é bem facinho, bem simples. Eu quis, pessoal, fazer uma coisa bonita, arrumada, porém, que fosse uma coisa que não demorasse muito, tá? Até porque um pano desse eu não consigo vender a 50 reais, né? Então, eu tinha que fazer algo, um pano bom, mas que fizesse aqui algumas adaptações de flores que pra mim saísse mais viável pra colocar um preço legal aí pras clientes, tá? E olha só, gente, que lindo que ficou. Ele, com certeza, nessa cestinha com mais flores, com mais aplicações, ou mesmo frutas, ela vai ficar maravilhosa. Aqui na plataforma já tem vários vídeos, tá? E aí você vai usando aí a sua criatividade, de acordo com o seu gosto e o gosto dos seus clientes. Então, pessoal, o que vocês acharam? Vocês querem a aula? Deixa pra mim aqui no comentário. Antes, já deixa o like nesse vídeo, tá? Pra tá me ajudando aqui no nosso canal. Todo vídeo, pessoal, que você assistir, deixa o like. Você vai tá ajudando muito o criador de conteúdo. Um comentário, né? Que seja um emoji rápido. Por mais que você não queira escrever, ajuda bastante, pessoal. Incentiva, né? Trabalhar aqui no YouTube é uma coisa bem trabalhosa. A gente tem que ter bastante tempo, né? Pra dedicar. Eu tenho aqui o YouTube como um trabalho, tá, pessoal? Vocês me ajudam muito. Vocês que assistem os vídeos. E eu sou muito grata mesmo a todos os inscritos, né? Por sempre estar aqui comigo. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês gostem.